Gente, previsto para encerrar no final de semana, agora, o Censo 2022 aqui em Mato Grosso do Sul ainda não atingiu os 80% de pessoas recenseadas. Aqui em Três Lagoas, 88% da população já foi recenseada pelo IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, prorrogou até o início de dezembro o prazo de coleta de informações para o Censo 2022. A previsão inicial era encerrar os trabalhos até 31 de outubro deste ano. Os trabalhos de contagem da população em todo o Brasil começou em 1º de agosto deste ano, mas devido à falta de recenseadores, houve atraso na conclusão dos trabalhos. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 75% da população foi recenseada, segundo Lenice Cristal do Cano, supervisora de divulgação do IBGE. A coleta do Censo demográfico em Mato Grosso do Sul está próxima a atingir 75% da população estimada recenseada, ou seja, ela já ultrapassou os 2 milhões de habitantes. Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, a população estimada era de 2,836 milhões de habitantes. Este índice de 75% coloca Mato Grosso do Sul como o sétimo menor índice de coleta do país. Porém, nós já tivemos o terceiro menor índice. Então, isso demonstra que a coleta no Estado está avançando, está progredindo cada vez mais. E isso se deve, principalmente, por dois fatores. A primeira delas é que, aqui no Estado, estão sendo realizadas diversas forças-tarefas com deslocamento de equipes para aqueles municípios onde a coleta está mais atrasada, como é o caso de Bonito e também o município de Maracajú e Carapó. Já um outro fator também importante é que, semana passada, no dia 21 de novembro, foi publicada uma medida provisória que permite o IBGE contratar aposentados, inclusive da esfera órgãos públicos, como, por exemplo, órgão federal, municipal e estadual, e também permite a contratação de microempreendedores individuais, os MEIs. Então, essa é uma parcela muito importante da população ocupada e que pode, agora, ser utilizada dentro do censo demográfico. E isso também permite o avanço da coleta nesses locais, já que Mato Grosso do Sul tem um dos menores índices de desemprego do país, as menores taxas de desocupação do país. Então, isso acabou também afetando a contratação, já que teve uma baixa procura. Atualmente, segundo dados do IBGE em relação ao ano passado, Três Lagoas conta com 125 mil habitantes. Agora, com o censo 2022, vamos saber se a população de Três Lagoas aumentou ou se diminuiu. Em Três Lagoas, 88% da população já foi recenseada, segundo a supervisora de divulgação do IBGE no estado. No município de Três Lagoas, cerca de 88% da população estimada foi recenseada. Segundo a estimativa 2021, eram 125 mil 137 habitantes. Dos 281 setores censitários, 203 já foram coletadas. O censo demográfico tem por objetivo contar os habitantes do território nacional, identificar suas características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. E também constituem a única fonte de referência sobre a situação de vida da população nos municípios e em seus recortes internos, como distritos, bairros e localidades rurais ou urbanas, cujas realidades dependem do seu resultado para serem conhecidas e terem seus dados atualizados. O IBGE ressalta a importância em responder ao censo, atender bem o recenseador. Todas as informações prestadas são sigilosas, ou seja, o IBGE não vai passar essas informações para nenhum outro órgão. Toda informação declarada são para fins estatísticos, para assim a gente conhecer melhor a nossa realidade. O IBGE ressalta a importância da sociedade.